Esse docinho aqui faz parte da sua infância e eu vou te mostrar como que é simples e baratinho de fazer. Olha a delícia que fica isso aqui por dentro, família. Vem comigo aprender a fazer beijo de moça ou inhabenta com gelatina. Aqui eu tenho dessa forminha da BWB, vocês gostam sempre de saber o código? Essa é a SP16, tá? Bem baratinha, mais simples que tem. E aqui eu também tenho o chocolate fracionado, já derretido, derreti lá no micro-ondas a cada 30 segundos. E aqui, olha, com a ajuda do meu pincel, esse é um pincel de culinária, eu só uso pra isso, tá? A gente vai aqui, olha, passando por dentro dessas casquinhas aqui pra gente fazer essa primeira camada. Vou fazer isso aqui com todos eles e já volto pra te mostrar. Prontinho. Fiz essa primeira camada, vou levar na geladeira um minutinho só mesmo pra firmar. Agora que firmou, a gente vai repetir e fazer uma segunda camada pra que ele fique um pouquinho mais grosso e não se quebre na hora da gente desenformar, tá? E é o mesmo passo, a mesma coisa. A gente vai fazer isso aqui com todos eles e levar na geladeira por mais um minutinho pra firmar. Agora numa vasilhinha a gente vai colocar 60ml de água. Essa água aqui, ela tá bem quentinha, tá? Não é fervendo, mas ela também não tá fria, ela tá quentinha, tá bem morninha. E vou colocar um pacotinho de gelatina incolor. E vamos misturar essa gelatina aqui muito bem pra ela dissolver completamente. Com ela quentinha ainda, a gente vai passar pra batedeira. E vou adicionar também o açúcar. Esse aqui é o açúcar refinado, normal aí, e eu tenho 110g de açúcar. Agora a gente vai bater esses dois aqui até chegar nesse ponto que eu vou te mostrar. Olha só como que ela já começa a ganhar volume. E agora eu vou colocar aqui umas gotinhas de essência de baunilha. Essa que eu tô usando, a essência de baunilha branca, pra dar um sabor e deixar bater por mais uns 3 minutinhos. Prontinho. Passei pra um saco de confeitar. E agora a gente vai aqui, olha, preenchendo essas casquinhas que a gente já fez. Só que não vai até muito lá em cima, porque a gente tem que fechar ela depois, tá? E agora com aquele chocolate que sobrou, a gente vai aqui, olha, fechando todos esses bombonzinhos aqui, olha. Tá vendo? Por isso que é importante você não encher demais, senão a gente não consegue fechar ele aqui. Bem simples e bem facinho. Agora a gente vai levar na geladeira, uns 15 minutinhos mais ou menos só, até isso aqui ficar bem geladinho. Olha só. Ficou fosco aqui embaixo, a gente já pode tirar. E pra desenformar, é bem simples, olha. Bem facinho. Ele se solta sem nenhuma dificuldade, ó. Se precisar, só dá uma apertadinha e ele vai cair. Ó. Todos já desenformados. E olha que coisa mais lindinha que fica isso daqui, gente. Essa daqui é aquele docinho que a gente tá acostumado a comer desde criança, mas a gente nem pode falar o nome assim muito de perto, né? A gente tem que dar uma camuflada no nome. Aqui a gente chama ele de beijo de moça. Mas como é que você conhece ele aí na sua cidade? Olha como que ele fica bem cremosinho por dentro. Faz e depois me conta. Tchau, tchau.